Oi gente, tudo bom com vocês? Voltei aqui com mais um signo da nossa série A Garota de Cada Signo que eu criei aqui pro nosso canal E hoje eu tô aqui pra falar sobre a garota de escorpião As escorpianas, o signo mais intenso do zodíaco E eu vou contar um segredo aqui pra vocês Eu sou virginiana, mas eu tenho ascendente escorpião Inclusive eu me acho mais escorpiana do que virginiana Eu tenho muito mais características de escorpião do que de virgem E antes de começar esse vídeo, eu já te peço, é claro Pra clicar em gostei pra me ajudar a divulgar esse vídeo E se você aí é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Se inscreva pra ficar por dentro de todas as novidades que tem aqui sempre E se você quiser conhecer um pouquinho mais de mim Me segue no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo pra você Eu vou adorar te conhecer de pertinho, viu? Quero te lembrar também que eu não sou astróloga Eu só gosto muito dessas coisas do cinza e signos Então essa foi uma forma que eu encontrei de homenagear alguns signos As mulheres de cada signo Então não leve ao pé da letra, tá? Se você achou que não tem muito a ver, me desculpa Lembrando também que tem muitas coisas que influenciam aí nas características da pessoa de cada signo Como o sol, a lua e o ascendente e muitas outras coisas Então bora lá ver como que é a escorpiana Aham, tô perdendo atenção Posso falar? Pode, pode falar Eu já te amo Hã? Mas como assim? Só tem uma semana que a gente tá saindo Poxa, mas isso é um problema pra você? Não, não é um problema, né? Mas qual que é o seu nome no Facebook mesmo? Pedrinho da Silva Por quê? Pedrinho da Silva Tá bom, ó, é o seguinte Te digo daqui 10 minutos, pode ser? Não, é que eu vou fazer um negocinho que eu já volto Tá bom Pê Pedrinho da Silva Foto com piriguete Sabia que tinha alguma coisa de errada Outra? Gente, essa aqui é muito piriguete Olha isso Ah não Essa é a irmã dele Só foto de balada Olha essa aqui De 2007 Um cigarro na mão Ele fuma Fala sério Oi, meu amor Tava morrendo de saudade Não, mas eu também tenho uma coisa pra te falar Deixa eu falar primeiro É que assim Você é o amor da minha vida De toda a minha vida Eu te amo muito, 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 muito Eu nem imagino mais a minha vida sem você Quem é essa piriguete comentando? Pedrinho, você pode me explicar Quem é essa piriguete aqui comentando na tua foto? Fala sério, né? Você tem cara de notária? Amiga? Amiga, Pedrinho Vê se eu tenho um cara de idiota Fala-se ontem Essa é aquela vida da garota que começou na sua foto lá em 2007 Tu acha que a minha memória é ruim? Eu lembro isso tudo, meu amor Tô muito confortada Lá vai tá cheia de piriguete, meu amor Se eu não arrasar mais que todas elas Eu perco o boy Agora sim O que que eu acho da Martinha? Aquela cobra tá de cabelo, nojenta Eu odeio aquela garota Ela que não cruza o meu caminho não pra ela ver Mas o que dela tá guardado? O que dela tá guardado? Já preparei a minha vingancinha contra aquela nojenta cobra Nojenta cobra Nojenta cobra Olha aqui, amiga A minha vingança contra aquela cobra já tá tudo planejado Olha só, ela sai da faculdade dezenove horas Quando dá dezenove e cinco Ela tá passando em frente o dar Quando dá dezenove e sete Eu pego aquela cobra Eu vou ficar te olhando ela na outra esquina Ela que me abate Meu cabelo tá bom? Tá bom, né? Ai, eu amo o seu modelo, Chavinha Adoro trabalhar com ele Tá linda, meu amor Tá linda Tá ótimo Tá, e agora? Isso, bom, vamos começar, hein? Tá E agora, mão na centura Agora, mão no pescoço Coçando um pouquinho assim Mão na orelha Desperte no brinco Agora, entenda pra frente Não, 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 cara Olha só, eu só preciso fazer uma coisa de cada vez Acho que eu vou ser que você está dizendo ao mesmo tempo Tá tudo com a cara, meu amor Vamos de novo, ó lá Vai Ó Já que foi um pouquinho assim Agora, faz uma cara Caramba Caramba sorriso É caramba sorriso, cara Agora precisamos fazer uma coisa de cada vez E aí, gostou da garota de escorpião? Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu fiz com muito carinho Se você aí também gostaria de ver o seu signo Deixa aqui nos comentários qual o seu signo Quais são as características mais marcantes do seu signo Eu vou adorar gravar o seu signo também Não se esqueça de se inscrever no meu canal Pra ficar por dentro de todos os outros vídeos Que eu sempre posto por aqui Inclusive, aqui no canal tem vídeos três vezes por semana Quartas e sextas o vídeo sai seis e meia E domingo o vídeo sai às duas horas Então eu quero ver você aqui mais vezes, tá? Muito obrigada por assistir Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau